Olá pessoal, bom dia a todos. VPI Turismo, olha só, VPI Turismo que vai te trazer aqui para o Egito para conhecer as maravilhosas, grandiosas pirâmides de Kelps, Miquelinos e Ketren. Essas pirâmides, como você pode ver, amigos, construídas para que fossem as tumbas dos reis aqui do Egito. E ainda estão aí postas, depois de tanto tempo, séculos, há mais de 4 mil anos, conforme você pode observar, meu irmão, essa imagem é para você que logo, logo estará aqui conosco andando por esses caminhos especiais aqui da história. Nós entramos aqui pelo início e agora o ponto é nos encontrarmos aqui no ônibus para depois seguirmos até esse planalto, que é muito grande, em meio a um deserto grandioso para conhecermos de perto a cada ponto aqui. E também do outro lado tem um camilódromo, local que nós vamos andar de camelo e aproveitar o máximo dessa viagem. A temperatura aqui no Egito está frio. Lá está muito, está muito agradável. Então continue aí nos acompanhando, porque logo, logo, você também estará aqui conosco nessa via da viagem aqui ao Egito. Valenda, por favor, vai filmando. Vai filmando. Agora, primeira vez, uma das primeiras vezes que eu vi que a gente veio aqui no Caio, na região das pirâmides, que está um pouco frio. sempre é muito quente, mas um pouco frio, mas está bem agradável. Bem diferente. Está dando para aproveitar bastante aqui esse lugar tão maravilhoso e exótico. E aqui, lá, das pirâmides do Egito, que é impressionante. Vou passar aqui. E se pode para alguém bater a foto. DPI, viaja conosco. Venha para o Egito. Vamos lá. Vamos continuar, então, aqui, amigos. Essa transmissão, sei que você deve estar dormindo, porque é uma diferença aí de cinco horas a mais para o Brasil. Vamos nos encontrar ali com o nosso nosso guia charrate. E daqui a pouquinho vou continuar transmitindo mais aqui de nossa maravilhosa viagem para você. Pegar alguns testemunhos, as pessoas aqui falando. E daqui a pouquinho vamos continuar. Viagem conosco. Realize a maior viagem de sua vida. www.viageparaisrael.com.br Mas não é só Israel. Turquia, Grécia, Jordânia, Dubai, Abu Dhabi e muitos outros países à sua disposição. Daqui a pouco a gente continua. Um abraço. Tchau, 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 tchau.